Amor, vou te dar um presente para nós Um presente que se tem no coração E parece não entender da razão Só precisa saber do que importa realmente Só precisa saber do que importa E o que importa já vivemos todo dia Já vivemos o que decidimos viver Já vivemos o que decidimos viver E o que há pra fazer E o que há pra fazer E o que há pra fazer Você já parou pra pensar que nós dois Nos preocupamos demais com nós mesmos E que também nos cobramos Também nos cobramos demais E o que há pra fazer E o que há pra fazer E o que há pra fazer Amor 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 Obrigado.